Olá, eu sou a Ana Carolina e eu estou muito feliz por ter a sua companhia aqui para mais uma Meditação Jovem. Hoje, no dia 18 de outubro, a meditação tem como título uma pergunta. Aonde você quer chegar? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e pode calcular o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14, 28. Algumas pessoas passam o tempo todo reclamando de que não tiveram sorte na vida e de que as condições para o sucesso foram desfavoráveis. Colocam a culpa na família, no governo, na crise mundial, na pandemia, enfim, sempre acham uma justificativa para os sonhos desfeitos. Essa postura de pôr a responsabilidade sobre outros é mais cômoda e tem levado muita gente a navegar pelas águas da mediocridade. No livro Quem Mexeu no Meu Queijo, o doutor Spencer Johnson descreveu três tipos diferentes de pessoas. Primeiro, o flexível, que percebe antecipadamente que a crise vai chegar e se prepara para ela. Segundo, a pessoa que espera a crise para ver o que vai fazer. E terceiro, a que leva um tombo e fica se lamentando e culpando a vida. Em qual dessas opções você se encaixa? Para alguém que anda de acordo com os princípios da palavra de Deus, a passividade diante dos desafios da vida é algo inaceitável. O verdadeiro cristão se propõe a caminhar a segunda milha, não teme construir a própria torre e não se acostuma com o barco ancorado no porto. Para alcançar seus objetivos, ele sonha, projeta e tem um plano de ação. O primeiro passo é saber aonde você quer chegar. Afinal, se não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Pesquisas mostram que menos de 3% da população tem metas específicas, pessoais e profissionais. Isso não pode acontecer com você. Tenha alvos bem definidos. Bill Biner escreveu O próximo passo é planejar. Ele tem a ver com a forma e os meios que você empregará para alcançar seus objetivos. De quanto tempo, dinheiro e energia você precisará, por exemplo, para se formar, comprar um carro ou se casar. Perceba, o planejamento exige uma organização prévia das informações. É preciso se assentar e calcular todos os itens como o próprio Jesus ensinou. Nas diferentes áreas da vida, não se esqueça de fazer um bom planejamento. Quem falha em planejar, planeja falhar. E ao estabelecer suas prioridades, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Dessa forma, você terá muito sucesso. Que no dia de hoje você consiga se planejar e estabelecer a sua meta. É claro, sempre aos lados de Deus. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo. Até amanhã!